Ao contrário do Estado confessional, que é aquele Estado que adota uma religião oficial, a Constituição de 88 nos traz a República Federativa do Brasil como sendo um Estado laico. E como Estado laico, restam positivadas o direito à liberdade de consciência e crença e à garantia de livre culto. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Sejam bem-vindos ao Papos Fundamentais com Rodrigo Rabelo. Sobre essa liberdade de consciência, crença e culto, vamos ver o que é que estabelece a Constituição? O artigo 5º, inciso 6, assim coloca. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Doutores e doutoras, até aí nós temos uma norma que estabelece um direito. Norma que estabelece um direito, ela tem natureza declaratória. Em sequência, nós vamos ter a garantia decorrente desse direito. Uma norma que estabelece uma garantia tem natureza asseguratória. E o que é que dispõe? E garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, pessoal, a liberdade de consciência, crença e culto estabelecida na Constituição está no artigo 5º, inciso 6, e como eu disse anteriormente, ela é uma decorrência desse Estado laico insculpido, instituído com a Constituição de 1988. É bom lembrar a diferença de consciência, crença e culto. A liberdade de consciência, dentro dessas três, ela é a mais ampla possível. Ou seja, envolve a liberdade de crer em uma divindade, seguir, professar minha fé através de uma religião, de não crer em nenhuma divindade, ou seja, ser um ateu, e também crer na existência de uma divindade e não professar nenhuma fé, não professar nenhuma religião. A perspectiva mais ampla possível dentro da premissa do Estado laico. É interessante trazer para vocês também o artigo 5º, inciso 7, a sequência, a continuidade desse dispositivo. Joga lá. Olha só. O artigo 5º, inciso 7, diz Doutores e doutoras, esse dispositivo, ele vem também para concretizar essa liberdade preconizada e trazida inicialmente, no inciso 6 do artigo 5º, e foi matéria de exame de ordem. Então, o exame de ordem colocou lá, na primeira fase, uma historinha, um leriado, um geri-gueri, como eu sempre chamo, que colocou lá a história de um indivíduo que estava internado em um hospital e demandou, ao momento de sua internação, a assistência religiosa por parte de um pastor. Esse hospital era público e o diretor do hospital negou a visita do pastor, alegando exatamente a laicidade do Estado. E aí a questão demandou o conhecimento do aluno, do examinando, sobre se essa conduta estava amparada na Constituição ou não. E não está. Por que não está? Porque em que pese o Estado ser laico, ele assegura a liberdade de consciência, crença e culto, bem como assegura a assistência religiosa em entidades civis ou militares de internação coletiva. Sobre isso, joga na telinha, porque eu trago para você que quiser saber mais. Mas aciona aí a Lei 6293 de 81, se você quer saber mais sobre a assistência religiosa no âmbito das Forças Armadas. Se por acaso você quer conhecer mais e se aprofundar sobre a assistência religiosa nas entidades hospitalares privadas ou públicas, bem como nos estabelecimentos prisionais, civis ou militares, vai lá na Lei 9982 de 2000. Para quem se interessa na matéria e quer se aprofundar. Pois bem, dentro desse nosso papo fundamentais, nós não somos só direito, nós não falamos somente de direito. E eu deixo para você que quer conhecer um pouco mais sobre a matéria, uma dica de série. Uma dica de série, porque afinal de contas, o professor Rodrigo Rabelho não só vive de direito, não. Então, pessoal, para você que quer entender como é que funcionaria um Estado confessional, A gente tem isso lá no Oriente Médio, nós temos isso nos Estados que adotam a religião islâmica como religião oficial, Estados teístas. Mas se você quiser ver uma outra modalidade, assista uma série chamada Handmaid's Tale. Em Handmaid's Tale, uma série distópica, nós temos uma sociedade norte-americana hipotética tomada por um governo radical dentro de uma perspectiva religiosa. Então, você tem exatamente um exemplo de modelo de Estado confessional. E você pode se divertir, fazer aquela pipoca e descansar no intervalo dos seus estudos, seja para uma B, seja para o concurso público. Maravilha? Então, ficamos por aqui com o nosso Papos Fundamentais. Deixo o convite para que você que não me acompanha nas redes sociais, vá lá em arroba roderabelo, R-O-D, Rabelo, com dois L's, como está aqui, e me acompanha, me segue, que tem muito direito constitucional para a gente ver por lá. Forte abraço e até a próxima. Forte abraço e até a próxima.